Seja bem-vindo ao canal Observatório da Televisão, eu sou Rose Farias e aqui você vai ficar sabendo o que vai acontecer na novela Amor de Mãe, no resumo dos capítulos que vão ao ar de 2 a 7 de dezembro. No capítulo de segunda-feira, Lourdes afirma que Vitória precisa contar a Davi sobre sua gravidez. Magno apoia Betina, que fica receosa quando Vicente a procura. Clóvis aconselha Lourdes a aceitar a morte de Domênico. Tiago conhece Natália, Miranda e Carol. Vitória conta a Natália e Miranda que está grávida de Davi. Belisario vê Magno com Betina e reconhece o rapaz. Rian, Magno, Érica e Camila planejam presentear Lourdes. Davi garante a Vitória que deseja cuidar do bebê. Lourdes visita o túmulo de Domênico e Thelma apoia a amiga. Lourdes se emociona com a atitude de seus filhos. Danilo discute com Thelma e pede demissão do restaurante. Wesley questiona Magno sobre o desaparecimento de Jenilson. Katia revela a Lourdes que seu filho está vivo. No capítulo de terça-feira, Magno conta sobre o acidente com Jenilson e Wesley afirma que investigará o caso. Thelma afirma a Vitória que não venderá seu restaurante. Lourdes anuncia aos filhos que Domênico está vivo. Davi apoia a Vitória que teme perder seu bebê novamente. Danilo garante a Thelma que não voltará a trabalhar para a mãe. Estela pressiona Raul que despista a moça. Lídia confirma a Estela que Raul está apaixonado por Erika. Davi conta sua história de vida para Vitória. Raul e Erika ficam juntos. Samuel repreende Marina e Estela procura Raul. No capítulo de quarta-feira, Vicente pede um adiantamento a Thelma. Katia passa mal e acaba morrendo nos braços de Lourdes. Nuno contrata Danilo. Sandro é levado para Estela e Lourdes afirma que cuidará dele. Miranda e Natália provocam Vitória e afirmam que a irmã está apaixonada por Davi. Lourdes diz aos filhos que lutará pelo direito de Sandro ir ao enterro de Katia. Marconi se anima com a possibilidade de Sandro deixar a prisão. Wesley investiga sobre o desaparecimento de Jenilson e acredita que a polícia esteja envolvida na morte do rapaz. Vitória e Davi discutem, mas acabam se beijando. Lídia registra o beijo de Raul e Erika e alerta Estela. Erika consegue conter o escândalo de Estela. Marconi arma um tiroteio para resgatar Sandro. Sandro protege Lourdes. No capítulo de quinta-feira, Sandro é atingido a proteger Lourdes. Danilo explica a Thelma que precisa aprender a ter autonomia. Vicente assedia Betina e Magno o enfrenta. Álvaro vai ao restaurante de Thelma e faz uma proposta a Vicente. Vitória afirma que ajudará Lourdes a libertar Sandro. Camila e Erika temem pela segurança de Lourdes. Lourdes visita Sandro no hospital da polícia e vê Marconi. Lourdes confronta Marconi. Álvaro arma com Belisário e Vicente contra o restaurante de Thelma e Amanda registra. Amanda nega o pedido de Thelma para convencer Danilo a voltar para o restaurante. Danilo sai de casa. O restaurante de Thelma é interditado e a mulher culpa Vitória. Vicente agride Betina. Thelma acusa Vitória quando Lourdes chega. No capítulo de sexta-feira, Lourdes interfere na discussão de Vitória e Thelma que afirma a advogada que não desistirá de seu restaurante. Betina expulsa Vicente de sua casa. Lourdes questiona Vitória sobre Álvaro. Vitória aconselha Lourdes a convencer Thelma a vender o restaurante. Magno se preocupa com a ausência de Betina no hospital. Vicente procura Álvaro e Amanda registra. Álvaro humilha Vicente. Vitória apresenta Lucas a Lourdes e afirma que o advogado cuidará do caso de Sandro. Betina desiste de prestar queixa contra Vicente e Magno se preocupa. Eunice repreende Camila por sua atitude com Loiane. Davi conta para Miguel que terá um bebê com Vitória. Lídia e Raul se divorciam. Durval reconhece Thelma e os dois se aproximam. Davi pede Vitória em namoro. Sandro pede que Lourdes faça uma entrega para Marconi. No capítulo de sábado, Lourdes aceita ajudar Sandro. Thelma grava vídeos para Danilo. Danilo procura Amanda que conversa com o ex-namorado sobre o estado de saúde de seu pai. Oliveira afirma que ele e a equipe apoiarão Thelma. Vitória conversa com Lourdes sobre Thelma e se sensibiliza. Marina sente ciúmes de Rian. Raul faz uma proposta a Sheila. Amanda afirma a Agilor que destruirá Álvaro. Sheila recontrata Érica e Raul comemora a felicidade da namorada. Lídia manipula Estela contra Raul. Sem se revelar, Amanda repassa informações a Davi e Guará. Verena descobre que está grávida e Álvaro gosta. Os filhos de Lourdes apressionam sobre Sandro e Marconi. Danilo apoia Thelma. Lourdes despista Rian e encontra Marconi. Bettina diz a Magno que Miriam encontrou o assassino de seu irmão. Esse é o resumo dos capítulos da novela Amor de Mãe que vão ao ar do dia 2 a 7 de dezembro de 2019. Deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e confira aqui no canal e no site observatóriodatelevisão.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. Você pode ouvir os áudios também pelo Spotify, iTunes ou SoundCloud.